Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conexão Nostálgica. No vídeo de hoje vamos ver como estão atualmente os atores da novela Mulheres Apaixonadas exibida pela Rede Globo no ano de 2003. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E vamos pro vídeo. Carolina Dickmann interpretou a personagem Edi Viges, a atriz está atualmente com 44 anos. Cristiane Torloni interpretou a personagem Helena, atualmente ela está com 66 anos. Rodrigo Santoro interpretou o personagem Diogo, ele está atualmente com 47 anos. Susana Vieira interpretou a personagem Lorena, a atriz está atualmente com 80 anos. Regiane Alves interpretou a personagem Dóris, atualmente a atriz está com 44 anos. Camila Pitanga interpretou a personagem Doutora Luciana, ela está atualmente com 45 anos. José Maier interpretou o personagem Doutor César, o ator está atualmente com 73 anos. Helena Ranaldi interpretou a personagem Raquel, atualmente ela está com 57 anos. Tony Ramos interpretou a personagem Doutor César, atualmente ela está com 74 anos. Tony Ramos interpretou o personagem Doutor César, atualmente ele está atualmente com 74 anos. Bruna Marquezine interpretou a personagem Salete, a atriz está atualmente com 27 anos. Paloma Duarte interpretou a personagem Marina, atualmente ela está com 46 anos. Carolina Casche interpretou a personagem Doutora Laura, ela está atualmente com 47 anos. Lavinia Vlazac interpretou a personagem Stella, a atriz está atualmente com 46 anos. Natália Duval interpretou a personagem Silvia, atualmente ela está com 70 anos. Dan Stouba que interpretou a personagem Marcos, ele está atualmente com 53 anos. Dan Stouba que interpretou a personagem Marcos, ele está atualmente com 53 anos. Júlia Gunn interpretou a personagem Heloísa, a atriz está atualmente com 56 anos. Carol Castro interpretou a personagem Gracinha, atualmente ela está com 39 anos. Marcelo Antônio Marcelo Antônio interpretou o personagem Sérgio, ele está atualmente com 58 anos. Vanessa Gerbelli interpretou a personagem Fernanda, a atriz está atualmente com 49 anos. Eric Marcos interpretou a personagem Cláudio, atualmente o ator está com 46 anos. Pedro Furtado interpretou a personagem Fred, o ator está atualmente com 39 anos. Leonardo Mediorin interpretou o personagem Rodrigo, ele está atualmente com 41 anos. Aline Moraes interpretou a personagem Clara, atualmente ela está com 40 anos. Cláudio Marcos interpretou o personagem Rafael, infelizmente ele faceceu em 2015 aos 74 anos. Maria Padilha interpretou a personagem Lílda, a atriz está atualmente com 63 anos. Nicola Ciri interpretou o personagem Padre Pedro, atualmente ele está com 54 anos. Rafael Calomeni interpretou o personagem Espedito, ele está atualmente com 50 anos. Julia Almeida interpretou a personagem Vidinha, a atriz está atualmente com 40 anos. Oswaldo Lousada interpretou o personagem Leopoldo, infelizmente ele nos deixou em 2008 aos 95 anos. Vera Holtz interpretou a personagem Santana, atualmente ela está com 69 anos. Pete Webbo interpretou a personagem Marcinha, ela está atualmente com 42 anos. Marcos Caruso interpretou o personagem Carlão, o ator está atualmente com 71 anos. Marcos Caruso interpretou o personagem Carlão, o ator está atualmente com 71 anos. Paulo Coronato interpretou o personagem Caetano, ele está atualmente com 60 anos. Eduardo Lago interpretou o personagem Leandro, atualmente ele está com 64 anos. Carmen Silva interpretou o personagem Flora, infelizmente ela nos deixou em 2008 aos 92 anos. Roberta Gualda interpretou a personagem Paula, atualmente a atriz está com 41 anos. Daniel Zetel interpretou o personagem Carlinhos, o ator está atualmente com 39 anos. Paula Picarelli interpretou a personagem Rafaela, atualmente ela está com 44 anos. Lucieli de Camargo interpretou a personagem Dirce, ela está atualmente com 45 anos. Lucieli de Camargo interpretou a personagem Dirce, ela está atualmente com 45 anos. Marta Melinger interpretou a personagem Irine, a atriz está atualmente com 66 anos. Marli Bueno interpretou a personagem Marta, infelizmente ela nos deixou em 2012 aos 78 anos. Regina Braga interpretou a personagem Ana, atualmente ela está com 77 anos. Roberta Rodrigues interpretou a personagem Zilda, a atriz está atualmente com 40 anos. Roberta Rodrigues interpretou a personagem Zilda, a atriz está atualmente com 40 anos. Humberto Magnani interpretou a personagem Argemiro, infelizmente ele nos deixou em 2016 aos 75 anos. Valderes de Barros interpretou a personagem Alzira, a atriz está atualmente com 82 anos. Tião Dávila interpretou a personagem Oswaldo, atualmente ele está com 79 anos. Cris Bona interpretou a personagem Isabel, ela está atualmente com 59 anos. Cris Bona interpretou a personagem Isabel, ela está atualmente com 59 anos. Vitor Cugula interpretou o personagem Lucas, atualmente ele está com 27 anos. Sônia Guedes interpretou a personagem Matilde, infelizmente ela nos deixou em 2019 aos 86 anos. Renata Pitanga interpretou a personagem Shirlei, a atriz está atualmente com 43 anos. Xuxa Lopes interpretou a personagem Leila, ela está atualmente com 69 anos. Manoelita Lustosa interpretou a personagem Inês, infelizmente ela nos deixou em 2014 aos 72 anos. Elisa Lucinda interpretou a personagem Pérola, atualmente ela está com 65 anos. Gisele Policarpo interpretou a personagem Elisa, a atriz está atualmente com 41 anos. Paulo Figueiredo interpretou a personagem Afrânio, ele está atualmente com 83 anos. Serafim Gonzales interpretou o Dr. Moretti, infelizmente ele nos deixou em 2007 aos 72 anos. Guilhermina Guilherme interpretou a personagem Rosinha, ela está atualmente com 48 anos. Esse foi o vídeo de hoje, me diz aí, qual desses personagens eram seus favoritos? Deixe aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tchau pessoal, e até nosso próximo vídeo. Tchau pessoal, e até nosso próximo vídeo.